Salve, salve galera, salve, salve molecada, olha nós de volta aí trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, estamos hoje trazendo uma audição de som de física real do QR Amagrão, somzão maroto que tem também aquele somzão maroto de fecho de mola, bem bacana mesmo. Estou aqui pra testar esse pack de física realista no Eldorado Pro, tá? Mapa Eldorado Pro, com a minha Scania Series e com a minha caçambona da WG3D, tá? Vários links no descritivo, se você quiser ser Scania, vou deixar também, beleza? E para a compra da caçamba, o site da WG3D Shopping, vamos lá testar esse fecho de mola aqui, esse somzão maroto, maroto. Maroto, lembrando que você pra ter o melhor desempenho aqui desse mod, você precisa utilizar aquelas configurações, né pessoal, relacionado à física dentro do jogo, né? Que é no caso aqui, né? Você tem que dar aquela, ó, rigidez, diminuir a rigidez da suspensão, rigidez da suspensão da cabine, aí vai mudar muito de você o quanto que você vai tirar essa rigidez, quanto mais pra lá, mais rígido, quanto mais pra cá, mais sensível, mais vai balangar. E também tem aqui o fator de câmera, né pessoal? É muito importante esse fator de câmera, o movimento físico aqui, que é dentro da boleia, beleza gente? Então, é... para que funcione perfeitinho. Vambora! Olha, vamos aqui pegar a estrada, vamos tentar aqui, peguei um trecho de estrada de terra, né, no mapa Eldorado Pro, não, não, não encontrei nenhum local esburacado, ó, olha lá, mas já deu pra sentir ali, ó, 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 o balanço da boleia, ó, 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 ó aqui dentro da cabine, ó, 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 ó o som do fecho de mola. Ó, 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 ó O som do fecho de bola é espetacular, gente. Olha isso. Podzão sensacional. Link de download lá no canal do meu amigão magrão, hein? Link do bacana, hein, galera? Olha. O fone que eu estou usando no fone é um som espetacular, galera. O som da Scania, o som do fecho de mola. O balanço aí da cabine, ó. Sensacional. Olha isso, galerinha. Olha isso. Traz um realismo espetacular para o jogo, gente. Espetacular para o jogo, galera. Que espetáculo. Olha, olha. Olha isso. Olha. Olha isso, galera. Sensacional. Então, pessoal, é isso aí. Videozinho maroto, maroto. Para vocês aí poderem jogar com esse modzão espetacular aí do QRA Magrão. Ó, mod de física realista, ó. Olha isso. Para o seu caminhão. Ah, tio Cláudio, funciona em todos os caminhões. Funciona em qualquer caminhão. Esse é um caminhão mod, né, gente? Ó. Que eu estou utilizando. Tá bom? Então, fica aí o nosso muito obrigado. Ah, lembrando. Prioridade máxima no mod de física realista. Fica aí o nosso muito, muito, muito obrigado mesmo. A sua presença, o seu apoio. Se você não é inscrito aqui no canal do Tio Cláudio, já sabe. Se inscreve, é só no sininho. Deixa aquele likezão maroto e compartilha. Agradeço demais o seu apoio, a sua presença aqui no meu canal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo live aqui no canal do Tio Cláudio, ó. Eu fui, meus queridos. Tio Cláudio, Tio Cláudio, Tio Cláudio, Tio Cláudio.